Olá, pessoal! Bem-vindo ao canal Mundo Espiritual Leitura com a Som. Vamos continuar a leitura hoje deste livro chamado Os Verdadeiros Pais. Estamos começando a sessão 2 do livro A Fonte do Verdadeiro e o título de hoje é O Verdadeiro. Se existe alguém verdadeiro neste universo, quem é ele? É o Ser Absoluto. Em coreano, chamamos Absoluto a esse Senhor como não existe outro. Abreviado é o único. Assim, Deus é esse Senhor único, como não existe outro. Que tipo de ser é Deus? Deus ama os bons e os maus na terra. Quando alguém é condenado à morte por um crime e vai até o lugar da execução, esse alguém diz Como uma pessoa que será executada por fazer algo mal, quer voltar e se apoiar em Deus novamente, dependendo dele e vivendo com ele, determinando-se a iniciar de novo, com outra esperança, querendo internamente apelar a ele, antes mesmo que a seus pais e irmãos, isso acontece porque Deus é verdadeiro. Uma pessoa verdadeira não pode querer somente aqueles que gostam dela, mas tem que querer, inclusive, seus inimigos, aqueles que desejam sua morte. Uma pessoa verdadeira é aquela a quem gostaríamos de confiar tudo, com quem queremos consultar tudo, a quem desejamos o melhor. A pessoa que alguma vez odiou alguém é uma pessoa verdadeira ou falsa? Entre os homens aqui presentes, se houver um que odiou alguém, este homem é verdadeiro ou falso? Sem dúvida alguma é falso. Existe muita gente falsa neste mundo. Se alguém quer ser verdadeiro, deve possuir ambos os aspectos. Se entre os unificacionistas existirem aqueles que gostam de mim e aqueles que me odeiam ao extremo, este grupo é bom ou mal? Por isso, eu gosto mesmo dos que me odeiam. Se eu gostar de alguém que me odeia, essa pessoa se sentirá bem ou mal? Certamente, ela se sentirá bem. Se trato bem essa pessoa que me odeia, pelo menos três vezes, ela abaixará sua cabeça. Toda pessoa tem consciência porque sabe muito bem como eu atuo. Existe muita gente boa em nosso país. Existe muita gente que se destaca no mundo. Existe também gente grandiosa. Quem é o grande da Coreia? Em quem pensam quando dizemos o grande da Coreia? O general Song Shin Lee? Gostam dele ou o odeiam? Todos gostam dele? Será que o general Lee foi uma pessoa verdadeira ou não? Não sabem? Não sabem, mas gostam dele. Eu não gosto dele, tanto assim. Por ouvir-me falando assim, alguém falará Que estranho! O que está acontecendo com ele que não gosta do nosso patriota? Talvez achem que sou um comunista traidor, mas eu não gosto. Por quê? Querem saber? Vou responder. Se mencionamos o general Lee, todos os coreanos o consideram um patriota. Porém, como pensam os japoneses? Por acaso ele não é um inimigo? Os japoneses o têm como inimigo. Está registrado nos seus livros de história. O general Song Shin Lee é um patriota para os coreanos e é um inimigo para os japoneses. Por isso eu não gosto. O verdadeiro é verdadeiro na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Coreia e na África. Quem é verdadeiro não tem inimigo e nem nada que o desagrade. Quando, por um lado, uma parte gosta dele e outra não, então não é completamente verdadeiro. Não é assim? Se o general Song Shin Lee tivesse sido uma pessoa verdadeira, tanto os coreanos como os japoneses teriam que adorá-lo como uma grande pessoa verdadeira. Desde o padrão de uma pessoa verdadeira, o general Lee não o foi totalmente. Vocês têm alguma objeção? Então, como eu gosto de pessoas verdadeiras, não gosto do general Lee, que é menos verdadeiro. Quem é verdadeiro neste mundo? Como lhes falei anteriormente, é aquele de quem gostam os bons e os maus. De quem mais gostam os bons? Tem que ser também a quem mais odeiam os maus? Não deve ser também aquele de quem mais gostam os maus? Aqui, hoje, certamente há bons e maus. Parecem ter algo em comum. Ambos desejam e aspiram o melhor. Dizer todos quer dizer que tanto bons quanto maus gostam por igual. Quem não gosta quando lhes dizem que são maus, não são verdadeiros. Esta é a definição de uma pessoa verdadeira. Aquela de quem mais gostam bons e maus. Se existe alguém assim, esse alguém é verdadeiro. Alguma objeção? Então, gente, a gente termina a leitura desta parte do livro, neste vídeo. E continuamos a leitura no próximo vídeo. Espero vocês. E se você curtiu, se você gostou deste vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no nosso canal. E até mais! E se inscreva no nosso canal.